Senha 23, boa tarde senhora, que eu posso ajudá-la, vai passar com o doutor, empresta o RG por gentileza e a carteirinha do convênio. Senha 23, amandinha e clarinha, já tem cadastro aqui, né senhora? Mora na rua Canuto, número 1000, Rio de Janeiro, Amandinha, Clarinha. A senhora aguarda na outra sala que a doutora vai chamar pelo nome, tá? Tenha uma boa tarde. Clarinha e amandinha, olá mãe, o que ela tem? Ela, ela tá com o olhinho vermelho, tá coçando muito, muito, muito. As duas são suas filhas? Não, uma é minha supinha, a outra é minha filha. Então vamos examinar elas. Deixa eu lá sentar a dia que eu vou examinar. Eu quero primeiro, eu quero. Vem, vem cá, Clarinha. O nome dela é Clarinha? Ela é Clarinha ou amandinha? Clarinha. Deixa eu examinar pra você, fica aqui sentadinha. Vamos ver o coração. Deixa eu tirar a roupinha. Quer colocar ela aqui? Respirar fundo. Agora, deixa eu ver se você tá com febre. Deixa eu pegar meu termômetro. Não tá com febre. Passa o sapinho. Que bom, né? Então, deixa eu ver esse olhinho. Tá coçando muito, Clarinha? Tá, tá coçando muito. Tá tão vermelhinho. Hum, então tá bom. Depois eu vou te falar, mas deixa eu ver a amandinha. Enquanto isso, você pode passar um paninho com água gelada ou soro no olhinho dela, tá? Tá. Deixa eu ver cá. Eita. Deixa eu passar. Pode deixar a Clarinha lá sentada. Vamos ver você, né, amandinha? Então tá, deixa eu ver seus batimentos cardíacos. Mostra! O que? Eu posso criar um presente depois? Deixa eu ver. Respirar fundo. Fiz aqui. Tá bom. Agora, deixa eu ver se tá com febre. Mocha! Mocha! O que? Até você pode ganhar um presente? Pode. Não tá com febre Ainda bem, né? Agora vamos ver esses olhinhos Vixe, tá bem vermelho Já sei o que elas têm, mãe Deixa eu falar aqui pra senhora Elas estão com sintomas de conjuntivite Então você vai ter que passar um colírio nela O nome é diclofenaco Esse daqui, ó Duas gotas por três vezes ao dia Durante três dias E ela vai pegar atestado Não vai poder ir pra escola De três dias, as duas, tá? Tá Deixa eu assinar aqui Mãe, eu tenho algumas observações pra falar Olha, se não melhorar durante três dias Você volta aqui pra gente ver o olhinho dela Tem que tomar muito cuidado Pra não pegar no outro olho Porque durante esse tempo Só o olho esquerdo que tá começando a conjuntivite Só nele que tá vermelhinho E também tomar muito cuidado pra não pegar na senhora, tá? Uhum E essa amostra grátis que eu te dei desse colírio aqui Você compra mais Porque eu acho que não vai dar pra usar durante três dias Em qualquer farmácia verde, tá? Uhum Então tá bom Se ela não melhorar Se ela não melhorar, pode voltar, tá? Tchau Tchau Tchau, Clarinha Tchau, Amandinha Tchau Tchau, Tuzula Tchau, Tuzula Gostei muito de passar com a Tuzula Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau